ó galerinha vem me dar uma pescada, mas olha a situação do rio, a última vez que eu vim aqui a água tava aqui, onde a água tá lá, secou tudo vai pegar o peixe aqui ó, e aí, e aí, ferrou, como é que é o negócio aí? aí galerinha ó, a gente veio pescar, uma pescada de silingos, só que aí ó, como é que peço, o rio tava onde ele tava, que é a última vez que eu vim ó deve ter uns 30 metros pra frente aí né se tivesse um barco pra nós ir lá, eu vou falar pra você ó nós tá indo lá pro, pra serraria, nós vai lá pra serraria agora que eu acho que lá vai dar boa, nós dar uma pescaria acho que lá vai ter umas árvores filé pra nós vamos pegar quer nada nós entra lá pra que buraco lá e aí galerinha, trocamos lugar com outro lugar lá não deu, esse lugar que tá limpo, mas tá muito raso, vamos ver nosso plano hoje era fazer o teste do Hulk aí ó, esse C-330 aí, mas tá dando certo não, nós vamos entrar e embrenhar nesse mato aí, vamos ver se nós achamos algum lugar aí e vamos que vamos ó lá ó está vindo com sua varinha aí, medigão lá atrás vamos ver, se não der peixe, pelo menos a diversão nós vem na Bé do Rio não, vamos tomar banho já já se não der peixe hoje vamos aí ó, se der sorte, setinha do seu lindo e setinha do Valmir estreia do Hulk e seus irmãozinhos brutos aí, vamos que vamos galera vamos que vamos galera, e hoje eu vou bater no cê, viu que cê passa vai ver se nós vem peixe, nós vamos pegar uma disputa feia é, eu vou bater só, só nove só bora ver se vai ter falete mesmo pode ligar aí machadinha arrumada hein boa só ela só ela, eu ganhei lá no último encontro que eu fui agora do seu Otair mostra aí, mostra aí quem é que tá aí machadinha do seu Otair ó acompanha nós, vai tirar muita forquilha aqui hoje ela bora e assim galera, eu não quero chutar olha debaixo dessas galinhas aí, o tanto diabo que tem hein olha isso aqui como é é camarão, olha o tanto camarão é camarão rapaz, olha aí ó rapaz é o tanto camarão olha aí rapaziada, o que que é camarão não sei se dá pra vocês verem devagar aí Gustavo isso aí no fundo é camarão ó olha o tanto olha lá 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 o que cheiro tá preto, tá de camarão tem base? olha isso base, olha escorrendo tem hein eu queria que vocês vão pegar aqui na hora de tarde hein tá eu tô aqui já preparado vamos que vamos, nós achamos um lugar fundo aí nós subindo umas arras pô, se eu nunca vi tanto camarão na minha vida véi você tá doido se tiver somente essa fundura assim já era bom pra onde? será? camarão né moço só como é que eles tenta coaiar de camarão véi moço do céu se eu achasse uma rede aqui o Vônia ia fazer a festa não, vocês não estão entendendo rapaziada parou um pouco aí menino de andar e pra água parou de fazer mané esse dendágua aí ó nossa eu podia ter trazido a o plástico de filmar dendágua quem fez esse telefone dendágua vou mostrar pra vocês como é que tá isso aqui de camarão chega tá preto tem a capinha tivesse a capinha fica massa hein deixa eu mexer no meio de Deus aí eu acho que ela tá lá em casa chega tá preto moço camarão o que que é isso? nunca vi hum? não, se eu vô não vinha aqui ela doeste camarão pra cê ver moço tá rajadinho de nada desse camarão que arraso mano pegar cachilapão não gosta de ficar nesse lugar ó o negócio é achar o lugar certo delas ir elas não ficam nesse limpo elas quer alga uma gripezinha ainda velho com cabra com cabra o bagaço pregosto é traíram costar das beiradinhas eu gosto de ficar assim de boa tem uma vez que posso ficar com maré com a roupa lá para a gente tirar isso não faz isso não tá rajadinho lá aqui ó tá rajadinho lá aqui ó tá rajadinho lá aqui ó tem camarão cê tá doido tem camarão cê tá doido quer ter nascer também uns mil de uma vez né velho quando nasce né pra testando já os traíram vão lá pescar com eles bom demais quer trocar tem nada mas nós tem que achar um lugar que tem alga esse aqui ó esse aqui é o bom sabia? pois é tem que o menino está enganando nós só que é mais raso morra meio lá na casilha ali ó de barco atravessou pro lado de lá tem uma lagoa de lá menino tem 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 que ser um lugar que tem tem que ter um lugar também já é lembro dos quais atravessando a pala lagoa lá do lado de lá lá de lá de lá Passar o joelho nós sobe. É mesmo um guerreiro ali atrás. Quer me dar uma machadinha para pôr na bolsa não? Carregando sempre pesado aí. Medo, deu medo. O peixe está vendo? O peixe está vendo? Seu rabo. Estou começando a crescer a fundo mesmo. Vai dar uma fechada lá para nós ver. Como é que é? Cadê a fechada? Olha aí galera. Olha aí galerinha, olha de lado mendigo. Perigo da pescaria aí galerinha. Eu vim aqui, subi aqui, meu telefone caiu ali embaixo. Eu não subi com ele mais, não estava filmando. Agora filma lá mendigo. Onde é que eu levei a mão para pegar o telefone lá? O telefone dele caiu aqui galera. Olha o tamanho dessa cobra. Não diz assim não, de lado, de lado. Onde eu filmei duas vezes. Cuidado que você desdrama, está com o bote preparado. Olha aí galera. Olha onde é que ela vai lá, a rabitinha dela. Tem um estilo engraçado na bolsa, caça umas pedras aí meninos. Olha o facão aí, o machado aí. Não tem coragem de dar, não machado não, é muito fofo. Olha aí galerinha, onde é que eu estou? Eu pisei lá, meu boneco caiu lá com o telefone. Ainda bem que o telefone não estragou. Essa pedra é uma grandão, né? Só falta isso ali, né? Lembra disso galerinha? Olha como é que ela está lá me esperando galerinha com o bote. Se eu não me engano é cascavel. Eu levei a mão e meu boneco caiu ali, do lado dela. Nossa, é sorte. Ela saiu de lá para me atacar dentro do trem. Ficar esperto meio com cobra, hein? Foi Deus. Está vendo os perigos da pescaria? É galerinha, então foi isso aí galerinha. Não achamos peixe, está muito raso. Andamos aí tudo aí, olha. Vem até um coitado lá atrás. Estamos dentro da água aí, olha. Não achamos peixe nenhum. Eu vi duas tilápias, mas não deu tempo. Ser ruim, né? Se fosse o pai aqui tinha... E ainda vacilei, rapaz. Por pouco não acontece uma tragédia. Por pouco. Nossa. Rapaz, foi Deus. Jararaca. Meu boneco, meu telefone caiu do lado da jararaca. Já está filmando na hora para vocês verem. E eu não vi, fui e peguei. Eu já antes, mas... Gostava lá no... Chegar na beirada lá para subir na árvore. Também viu a jararaca no pé da árvore. Bem na onde eu pisei. E na onde eu levei a mão. Você está doido? Mas também galerinha. Vamos encerrando o vídeo aí com essa... Imagem maravilhosa para vocês aí. Espero que gostem, né? É água. Água, água que não acaba mais. Olha. Você está doido? E é isso aí galerinha. Deixe seu like aí. Curte, compartilha. E segue nós mais aí para a nossa aventura. Que nós faz direto aí para gravar vídeo para vocês aí. Deixe seu like aí galerinha. É nóis.